Assaltantes roubaram um carro na zona norte da capital. Câmeras de segurança flagraram a ação deles. O Amazonas registrou mais de 1.200 roubos de veículos entre janeiro e agosto deste ano. São pelo menos 5 roubos por dia. São casos como este, captado por imagens de câmera. Aqui é possível ver o momento em que dois homens roubam um carro modelo Onix, de placa PHT 1i03, na avenida Bispo Pedro Massa, no bairro Cidade Nova. Eles aparecem caminhando em direção ao motorista e em seguida anunciam o assalto. O dono do veículo estava atendendo um cliente quando foi abordado. A gente estava aqui dentro, estava tendo uma pequena reforma aqui, aí a gente presenciou tudo, foi na hora que eles passaram. Aí quando eles voltaram aqui já anunciaram o assalto. A gente já tentou ir atrás ainda, só que felizmente a gente não conseguiu. Para denunciar ou dar informações que possam ajudar a polícia na recuperação do veículo e captura dos suspeitos, é só ligar para o número 181. Homem é condenado a 8 anos de prisão por estuprar a enteada. Confira no tiro de polícia. O assaltante Alisson de Souza Pereira, de 20 anos, foi baleado ao trocar tiros com a polícia no bairro Jorge Teixeira. Ele teria reagido a uma abordagem policial na tarde desta quarta-feira, na rua Jambu, Comunidade João Paulo. Ele e um comparsa que conseguiu fugir são suspeitos de cometerem assaltos no bairro. Um homem de 36 anos foi condenado a 8 anos de prisão por estuprar a própria enteada em 2009, quando a criança tinha apenas 8 anos de idade. A sentença será cumprida no regime semiaberto no CDPM. A mãe da criança descobriu o crime na época e denunciou o marido à polícia. Na tarde de hoje, um homem ainda não identificado foi encontrado morto a tiros em uma casa na rua 50 do bairro Mutirão, zona leste de Manaus. A Delegacia de Homicídios e Sequestros vai investigar o crime. Um vídeo de celular passou a circular na manhã de hoje e mostra integrantes de uma facção criminosa que atua no estado. Eles exibem armas de grosso calibre e fazem a apologia ao crime. De acordo com informações extra-oficiais, o vídeo foi gravado na Ponte do Peixe, próximo ao bairro Raiz, zona sul de Manaus. O local é conhecido pela briga de facções criminosas. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que está investigando se o vídeo foi gravado em Manaus, para então tomar as devidas providências. Em um outro vídeo, publicado agora há pouco, mostra um carro atropelando dois homens em um posto de combustível na avenida de Jauma Batista. Segundo a polícia, eles assaltavam. Eles estavam usando uma arma falsa e foram capturados e linchados. Iago da Costa Feitosa, de 19 anos, está no pronto-socorro 28 de agosto e o comparsa escapou. Ambientalistas e políticos de estado da Amazônia Legal se reuniram no primeiro Fórum de Cidades Amazônicas para discutir ações de sustentabilidade na região. Um debate sobre a Amazônia impauta a sustentabilidade de uma região ameaçada por queimadas e desmatamentos. O Fórum reúne em Manaus especialistas em meio ambiente e autoridades de estados da Amazônia Legal. A meta é discutir propostas e formular ações, principalmente para o combate ao desmatamento ilegal. Nós não podemos transigir com a maior riqueza com que conta o Brasil, com a maior riqueza com que conta este povo e com o futuro de um mundo que confia muito na nossa possibilidade de fazer isto aqui crescer e gerar frutos econômicos, renda, emprego, de maneira sustentável o tempo inteiro. Os debates se estendem até esta sexta-feira. Em vários locais da região, aviões sobrevoam áreas de queimada e despejam água para conter as chamas. Os focos de incêndio estão concentrados principalmente no sul do Amazonas, oeste do Pará e noroeste de Rondônia. É o chamado Arco do Desflorestamento. Foi realizada na tarde de hoje a 25ª edição do movimento Grito dos Excluídos e Excluídas. A tradicional caminhada realizada pela Arquidiocese de Manaus aconteceu na ponte do Rio Negro. Samara Maciel tem os detalhes. Exatamente, Gabriela. Cerca de 2 mil membros da Igreja Católica participaram da caminhada. É uma mobilização para dar visibilidade àqueles que são excluídos socialmente, que não possuem acesso a serviços básicos. A caminhada aconteceu às 5 horas da tarde. Teve início às 5 do Cacau-Pireira até o início da ponte do Rio Negro. Essa mobilização também busca, além de dar visibilidade aos excluídos socialmente, também luta pelo abastecimento de água em algumas áreas da cidade, o aumento de suicídios e também de queimadas ilegais na Amazônia. Vale lembrar que o Grito dos Excluídos acontece tradicionalmente em vários estados do país. Volto com você ao estúdio. No próximo bloco, o festival Passo a Passo começa em grande estilo no Centro Histórico de Manaus. E ainda, imigração japonesa para a Amazônia completa 90 anos. No Amazonas, a influência nipônica pode ser vista em cada canto de Parintins. É já já.